A paz do Senhor Jesus, amém? Seu Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 8 e versículo de número 17, que diz assim Nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra Guarda essa palavra no teu coração, não tem nada oculto que não venha a ser revelado Você serve ao Deus, nós servimos ao Deus da revelação O Deus que não deixa os seus servos, o Deus que não deixa os seus filhos O Deus que não deixa aqueles que entregaram a sua vida a ele enganados Existem pessoas que estavam pensando que iam te enganar, mas o Senhor está dizendo Enganados ficarão eles, frustrados ficarão eles, mas eu sou o Senhor que te revela Se você não tivesse Deus na tua vida, as pessoas te enganariam facilmente Se você não tivesse, porque tem gente, Ramandarastuidekanta Tem gente que é tão manipulador e tão manipuladora Que se você não tivesse Deus na tua história, essas pessoas te enganariam Mas como você anda com Deus, Arabastuidekanta, você não fica enganado Você não fica enganado Tem pessoas aqui que você sente que tem alguma coisa errada Que você sente que aquela pessoa está sendo verdadeira Você sente, mas você muitas vezes tem medo de julgar Você muitas vezes tem medo de perder aquela amizade Você muitas vezes tem medo de estar pensando que é Pensando que é coisa na tua cabeça Pensando que é você que está querendo achar aquilo daquela pessoa Que é pensamento teu, até mesmo que é o inimigo E Deus está dizendo, não, sou eu que estou te revelando Porque eu sou Deus que conheço a verdadeira face de cada um Porque eu sou Deus que esquadrinha o coração e leio pensamentos Ó, eu sei o que é que está aqui, sei o que é que está aqui Nós vemos por fora, nós vemos o exterior Nós somos limitados, nós só vemos o que está por fora Mas Deus, ele contempla o coração E a Bíblia nos diz que enganoso é o coração do homem Quantas vezes agimos pela emoção, pelo coração Ó, fulano é tão bonzinho Ciclano é tão boazinha, tadinha, né? Mas o Senhor está dizendo, eu sei quem é ele Eu vou dizer algo que é forte Mas é de Deus, tem pessoas que estão tendo pena de serpente E com serpente não se faz aliança Com escorpião não se faz aliança Sabe por quê? Porque vai chegar o momento que ele e ela vai lançar um veneno Que ele e ela vai querer paralisar você E Deus está dizendo para você, eu sou o Senhor Que estou te revelando antes quem é quem Eu estou vendo o Senhor preparando o coração Estou vendo o Senhor preparando o coração e pensamento de pessoas aqui Porque ele vai te revelar o oculto, profundo e escondido Sobre algumas situações que estão em oculto Estavam até hoje, mas o Senhor está dizendo não ficará mais Tu já sentiu algumas coisas, mas tu queria ter certeza Tu queria ter aquela certeza, sabe aquela certeza Que não é para ter dúvida mais? Pois é, e Deus está dizendo, eu estou te dando essa certeza Eu estou hoje abrindo os teus olhos Eu estou abrindo os teus pensamentos, aleluia Abrindo o teu coração para a minha resposta Porque eu sou Deus que trago sobre a tua vida a resposta Porque eu sou Deus sobre a tua vida Aleluia, sobre a tua história e sobre a tua casa Eu não deixarei você enganado, meu filho Eu não deixarei você confundida, minha filha Muitos até pensaram que iriam confundir, enganar você Mas não vão conseguir porque eu ando com você Diz o Senhor Se Deus não andasse com você, facilmente tu seria enganada Facilmente tu seria enganado Mas quando nós andamos com Deus, Deus nos revela Ele é o Deus do oculto, do profundo e do escondido Ele sabe o que está lá de baixo Sabe, irmãos? Aquilo que o ser humano não consegue contemplar Aquilo que o ser humano não consegue ver Deus consegue ir lá profundo Ele não consegue revelar Arrabastuí Porque não existe nada que está no escuro Que não venha a ser manifesto, irmãos Nada que está lá em oculto Que Deus não venha a revelar Eu me lembro de Acabe Quando Acabe, ele disse Eu vou me disfarçar e vou entrar na peleja Por quê? Porque a palavra de Micaías não vai se cumprir Porque Micaías havia dito que ele morreria naquela peleja Mas ele disse Não, eu vou me disfarçar e vou entrar E vai dar tudo certo Mas a Bíblia nos diz Que quando ele estava naquele momento Aleluia Disfarçado na peleja Veio uma flecha Ramanda Rabacanta De uma forma ocasional E ele pegou nele E ele morreu Rabaxuí Decanta Mas nós sabemos que não foi com incidência Não foi acaso Mas ali era a palavra de Deus se cumprindo Porque ninguém se disfarça diante de Deus O rei Os que estavam ali Os comandantes Os soldados Não sabiam quem era Acabe Porque Acabe estava disfarçado Mas Deus O Senhor dos céus O que lançou a certeza sobre ele Sabia quem era ele Porque é Deus Ninguém engana Você entende? Isso é forte É de Deus Aleluia O Senhor está dizendo A mim ninguém engana A Rabacanta Deus não fica enganado com ninguém não E ele começará a revelar Para pessoas que estão me assistindo agora O oculto O profundo E o escondido Deus não deixará com que pessoas Venham te enganar Pois ele é o Deus da revelação Ele é o Deus que fala contigo Através dessa palavra E te diz Meu filho e minha filha Te revelarei Muitas coisas Sobre muitas pessoas Que você pensa ser aquilo Que elas não são Porque tem pessoas que fingem Muito bem irmãos Tem pessoas que sabem fingir Que é uma beleza Rabasto e decanta Como os de Beonidas A Bíblia nos diz que eles eram Muito estratégicos Eles usaram de grande estratégia Para conseguir enganar o povo de Israel Eles vestiram vestes velhas Sandálias velhas Pegaram bolo Pão Embolorado Velho Para fingir que eles eram aquilo Que eles não eram Para fingir que eles eram um povo Que vendiam a terra muito distante Mas era mentira Eles habitavam em Canaã E tem pessoas que fingem bem Rabai Decanta Lasto Tem pessoas que são como os de Beonidas Mas o Senhor diz Eu abro os teus olhos Eu vejo escamas caindo dos olhos de pessoas Escamas estão caindo hoje dos teus olhos E Deus está abrindo eles Para que você contemple Harabacan Tarastui Muitos vão olhar para você Que estão com as vendas nos olhos E vão dizer Isso é loucura da tua cabeça Por isso que nem toda revelação Que Deus te entregava Você vai poder falar Nem tudo que Deus te mostrar Sobre algumas pessoas Você vai poder contar Porque vai ter pessoas Que vão dizer Você está fanático Você está fanático Isso não é coisa da tua cabeça Mas não é isso É porque Deus não quis revelar ele a ela Ele quis revelar você Porque você não fica enganado Oh glória Porque Deus sabe Quem tem estrutura Para saber a verdade Tá entendendo Deus sabe até Quem ele revela Porque ele sabe A estrutura do ser humano Ele sabe Quem suporta A revelação Ele sabe Quem suporta Ver a verdade E ele sabe Quem não suporta Rabai Charamando canta E ele trouxe pessoas aqui Que suportam Ele sabe Da tua estrutura Por isso ele está te preparando Para que você saiba Da verdade Mas existem revelações Que você não vai poder contar Guarda isso no teu coração Existem coisas Que você vai bater o olho Olha só Orar e decantar Acho que Deus vai dar visão De raio X A pessoa aqui É como se você olhasse Se você visse por dentro da pessoa Vai ser um negócio muito Diferente Espiritual mesmo Para você saber Que Deus fala contigo Vai ser espiritual Totalmente espiritual Quando você olhar Você vai saber O que aquela pessoa tem feito O que aquela pessoa tem falado Contra a tua vida Como ela tem se levantado Aleluia Como é que ela tem se portado Você vai saber de tudo Que Deus vai te mostrar Porque Deus escolhe os filhos dele Para revelar o culto profundo E escondido Ele escolheu você Ele te selecionou Então não se entristeça Quando você souber de algumas coisas É por isso que Deus está dando Estrutura a pessoas aqui Porque tem gente que finge tão bem Mas tão bem Mas tão bem Que pensam que vão te enganar Mas Deus está dizendo Não Diante de mim ninguém fica enganado Diante de mim ninguém fica enganado Eu escolhi você para revelação Eu escolhi você para mostrar Oh rabai Decanta lastro Por isso quando Deus começar a te revelar Quando Deus começar a te mostrar Não conta para todo mundo Nem todo mundo tem estrutura Para saber Oh glória Por isso o Senhor está dizendo A partir de hoje Eu te revelarei Mas não conta para todo mundo Porque tem pessoas Que tem a revelação E sai contando para todo mundo Tem pessoas que Deus mostra algo E já sai falando E Deus está dizendo Não É para você guardar o segredo O que eu revelei foi a você Se eu quisesse que eles soubessem Eu revelaria para eles Ou te diria Diga sim ou sim para eles Mas quando eu disse para você Ficar em silêncio É para você ficar Pois eu o Senhor Tenho para te revelar Coisas grandes e firmes Que você vai ter estrutura Para saber Porque nada ficará em oculto Diante dos teus olhos Que Deus te abençoe Como você vai ter estrutura E aí Obrigado.